Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre um assunto que vocês adoram, que é encorpar os fios. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 5 máscaras acessíveis até 20 reais, que na minha opinião vão te ajudar a encorpar o seu cabelo. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e se você gosta de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo, já deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Pra começar, eu quero explicar pra vocês rapidamente o que é isso, né, encorpar os fios, o que significa encorpar os fios. O nosso cabelo, ele tem uma estrutura natural, genética, de espessura do fio, tipo a grossura, que é o nosso fio de cabelo. Com o passar do tempo, tanto de forma natural, como através de procedimentos químicos, uso de agentes mecânicos, como chapinha, secador, banho de mar, banho de piscina, o nosso cabelo, ele vai perdendo naturalmente a massa e com isso o fio de cabelo, a fibra capilar, ela tende a se afinar, deixando o cabelo com aspecto ralo. Basicamente assim, encorpar o fio significa engrossar de volta, né, a espessura do seu cabelo. Só que existem os casos onde dá pra encorpar o cabelo e onde não dá pra encorpar o cabelo. Nos casos onde dá pra encorpar o cabelo é quando a fibra capilar, ela não está muito danificada e aí você, utilizando produtos, consegue engrossar o seu cabelo, aumentando a espessura dele e deixando com a grossura, assim, do cabelo o mais próximo possível do que ele era naturalmente, de acordo com a sua genética. Claro que vocês têm que entender que o nosso cabelo, ele só pode engrossar o fio, ele só pode aumentar a espessura de acordo com a nossa genética. Se você já tem uma genética de cabelo mais fino, você não vai conseguir engrossar tanto o seu cabelo como de fulano ou como de outra pessoa. Você tem que se basear sempre em como é o seu cabelo naturalmente, porque existe o limite de cada pessoa pra conseguir encorpar o cabelo. Já existem casos de pessoas que estão com a fibra capilar muito danificada, que independente do produto que você utilize, você não vai conseguir mais engrossar, porque aquela parte do nosso cabelo, a extensão, ela está morta. E aí, independente do que você faça, você não consegue mais meio que consertar, sim. O que você consegue é deixar o cabelo com aparência melhor, porém, depois que você lavar, com o passar do tempo, vai voltar ao normal. E aí, o que você tem que fazer é ir cortando os fios. Então, as dicas que eu vou passar hoje pra vocês dessas máscaras, elas precisam ser aplicadas e utilizadas a longo prazo, porque como são máscaras mais baratinhas, mais acessíveis, elas precisam de um uso a longo prazo pra dar um resultado melhor pro seu cabelo. Não é só de uma ou duas aplicações que o seu cabelo já vai encorpar e engrossar, até porque eu trouxe opções de máscaras bem baratinhas pra utilizar, propriamente com receitas caseiras. E tem também outras opções de máscaras um pouquinho mais caras, assim, mas dentro dessa faixa de até 20 reais, que sozinha já conseguem dar um bom tratamento pro seu cabelo. Então, eu vou começar do quinto lugar até chegar no primeiro lugar. Em quinto lugar, fica a máscara Keravit da Biostratos, que é uma máscara com poder de reconstrução muito profundo e que eu utilizei no meu cabelo quando eu fiz a selagem em 2016. Foi uma máscara recomendada pela cabeleireira, que ela tem um custo-benefício muito bom. E nessa faixa de até 20 reais, eu encontro aqui na minha cidade a versão de 250 gramas. Ela rende, assim, bastante aplicações, dependendo do tamanho do seu cabelo. Tipo, se você tem um cabelo bem longo, como o meu cabelo era antes de eu cortar aqui, quase no umbigo, você vai conseguir no mínimo umas 8 aplicações. Então, dá pra utilizar por 2 meses e ela contém alta carga de queratina, mas não chega a ser aquele efeito de queratina que vai deixar o teu cabelo rígido. Eu senti o meu cabelo super emoliente sempre que eu utilizava essa máscara. O meu cabelo ficava muito macio, muito alinhado, mas ao mesmo tempo eu senti que a longo prazo tratou os cios deixando encorpado e também acabou com pontinhos brancos e até sumiu, né, disfarçou algumas pontas duplas que eu tinha no meu cabelo. Em quarto lugar fica a máscara Oh Maria Molle, da Nasca, que eu já falei sobre ela pra vocês aqui no canal várias vezes. Inclusive, eu coloquei no título do vídeo dessa máscara, citando como uma máscara baratinha de até 15 reais pra encorpar os cios, a mais baratinha que eu já utilizei, porque ela contém na fórmula o colágeno, né, que vem como gelatina, leite de coco e açúcar e ela faz parte de uma linha inspirada em receitas caseiras, se chama, uma linha, né, que se chama Receitas do Chefe. E aí, essa máscara, desde a primeira aplicação eu já senti um efeito encorpado, mas claro que depende muito de cabelo pra cabelo. Pode ser que o seu cabelo estiver muito danificado, você vai demorar um pouco mais a perceber os efeitos, mas questão de duas, três semanas você já vai sentir um resultado bom pros seus fios. E no caso do meu cabelo, quando eu utilizei, tipo, em semanas seguidas, deixou meu cabelo até com efeito, assim, mais rígido de reconstrução, de tão potente que ela é. Em terceiro lugar, fica a máscara Reconstrução e Força da 3CM. Eu iria colocar nesse posto, né, de terceiro lugar, a máscara Blindagem Platinum, que eu utilizei muito pro tratamento dos meus cios nesse período, antes de eu fazer a selagem, depois que eu fiz em 2016. Porém, infelizmente, eu não encontro mais dessa máscara no mercado hoje em dia. A 3CM descontinuou essa linha, então não é mais fácil de achar. E aí, a outra opção que eu encontrei pra indicar pra vocês é essa Reconstrução e Força que eu tenho, que ela é a base de várias proteínas hidrolisadas e promove um efeito de cabelo encorpado, também no caso do meu cabelo, instantâneo. Assim que eu utilizo, eu sinto o meu cabelo mais forte, fica até com um aspecto, assim, meio opaco. Ela não deixa o cabelo muito brilhoso, justamente porque tem essa pegada mais de reconstrução, porém, deixa a fibra muito, muito alinhada. E o cabelo, assim, até o toque, você sente o cabelo mais espécio, sabe? O fio mais grossinho. E aí, é uma máscara que custa em torno de 14 e pouco, mais ou menos. É um preço bem parecido com a Maria Molle que eu falei antes. Em segundo lugar, fica o Yamasterol de queratina, que é uma das opções mais baratas que eu trouxe. Essa e a do primeiro lugar. E eu recomendo esse produto pra utilizar puro, pra um cabelo que não está muito danificado. Se o cabelo, você já tem o cabelo não encorpado e quer manter esse efeito encorpado, é uma opção mais baratinha pra você utilizar semanalmente ou a cada 15 dias, porque por ser baratinho, a carga de queratina dele é bem baixa, não é tão alta, e tem a versão mais ou menos de 200 gramas, custa em torno de 6 e pouco, e tem a versão maior, que é 900 gramas, custa em torno de 14 e pouco aqui na minha cidade. O mais caro que eu já vi foi 18 e um pouquinho, então é quase 1 kg de produto, pra utilizar tanto puro como pra receitinhas caseiras. Eu já testei tanto com a receita caseira de gelatina, como também com a reconstrução caseira, utilizando queratina, que eu já ensinei pra vocês também aqui no canal, onde eu aplico a queratina nos fios, deixo 10 minutos, depois venho aplicando uma máscara por cima. E o Emasterol queratina, ele me deu um resultado muito positivo utilizando dessa forma, porque ele não pesa nos fios, ele é bem leve. Então é uma opção super baratinha, tanto pra utilizar como máscara de tratamento, dessas formas que eu falei, pura em receitinhas caseiras, como também como um condicionador, que você inclui na sua rotina de cuidados e pode estar utilizando várias vezes na semana, que ele não vai sobrecarregar os seus fios. E em primeiríssimo lugar, eu coloquei uma máscara da Scala, a Divino Potão, que aqui na minha cidade eu encontro em torno de 6 e pouco, o mais caro que eu já achei é no site da Scala, que ela custa tipo 8,90. Eu acho que vale super a pena, porque é uma máscara que contém na fórmula o colágeno, que é o componente principal da gelatina, que a gente utiliza nas receitinhas caseiras. Porém, como eu já falei pra vocês aqui no canal, pro caso do meu cabelo, utilizando só as máscaras da Scala Pura, elas não conseguem suprir esse efeito de reconstrução, de tratar os fios, de encorpar o cabelo. E a opção que eu trouxe pra utilizar essa máscara é junto também com receitinhas caseiras. Tanto essa opção de gelatina, como a opção com queratina vão dar super certo, sendo que é uma máscara ainda mais barata que o Yamasterol, né, porque esse valor de 6 e pouco, eu encontro o pote de 1kg, e é muito bom, porque ela rende bastante, sabe, é uma máscara bem leve, e dá pra utilizar também como finalizador, tem ação 2 em 1. Então, tanto pra cabelos lisos, como pra cabelos cacheados e crespos, você pode aplicar nos fios e não enxaguar, e aquele colágeno vai ficar agindo no seu fio, e claro que a longo prazo vai penetrar e acabar encorpando o seu cabelo, não vai ser da primeira aplicação. Ao contrário do que muitas pessoas entenderam, o uso das máscaras da Scala não afinou o meu cabelo. O que deixou o meu cabelo ralo foi o fato de não conseguir preencher a fibra capilar com ingredientes que conseguissem encorpar os meus fios. E as máscaras da Scala, no caso, como elas não conseguiram penetrar e tratar profundamente, o tratamento delas era só condicionante. Então, pela minha extensão, já tá meio que rala, e ela só tá parcialmente preenchida pelos produtos que eu utilizava, com o passar do tempo, esses produtos foram saindo, e aí o cabelo se mostrou como eles já estavam, por ser um cabelo longo, as pontes estavam mais ralas. Então, a máscara da Scala, se você utilizar essa que eu tô indicando, ou qualquer outra, não vai deixar o teu cabelo ralo. Mas se o teu cabelo precisar de um tratamento mais potente, ela não vai conseguir suprir. Então, apite por receitas caseiras, principalmente no caso da reconstrução, essas duas que eu citei, que pelos meus resultados vai ser o melhor tratamento pra encorpar o seu cabelo, utilizando produtos baratinhos. Então, era isso que eu queria passar pra vocês no vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!